E esse é mais um shot que a gente não poderia deixar de fazer nessa gravação ao vivo Estúdio RS, gravando ao vivo assim ó Não se preocupe comigo, não é mais preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho, não quero carinho, não sei mais amar Levo o meu violão, pra quando a solidão vier me machucar Andando sigo ainda mais, não dou um passo atrás, nem pretendo voltar Você perdeu um amor, sem saber dar valor a quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz Depois que você sofrer, não vai entender o que é solidão E vai conhecer a saudade, mas já será tarde pra ter meu perdão E o pior disso tudo, é que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu, entre você e eu, e vão culpar você E você perdeu um amor, sem saber dar valor a quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz Sucesso! Sucesso! Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim E na estrada sua solidão é minha companheira E no volante, eu pensando nela, eu canto assim Ou vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada A velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo, essa melodia A minha partida a gente ouvia, que ficou gravada no seu coração E essa vai, especial, a todos os caminhoneiros do meu Brasil Essa galera que curte, me chama assim ó Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e eu piso no acelerador Eu anuncio que estou chegando, ela vem pra janela E os seus olhos já estão chorando de tanto amor Ou vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada A velocidade não tem mais parada, eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo, essa melodia A minha partida a gente ouvia, que ficou gravada no seu coração A todos radialistas, a galera que toca nos nossos sucessos Aquele abraço, viu? Renunson Salles, ao vivo Eita, sucesso, hein? Vai dançando que eu vou tocando Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero, se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego aos fracassos E até fico tonto E eu preciso lhe dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com teu pai Para que ele aceita nosso casamento Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero, se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego aos fracassos Me entrego aos fracassos Oh Índia, aonde estarás? Oh Índia, quando voltarás? A galera do meu nordeste Que curte um bom shot Dança comigo, vai Mais um shot pra galera dançar assim ó Eita saudade de tocar lá no meu nordeste É o shot das meninas Mandar caro quando o fulorá nascer É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer me, só pensa em namorar Ela só quer me, só pensa em namorar Mas ela só quer me, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado e dando a disciplina O mal é da idade, filha doentina Não tem um só remédio em tudo medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eita, essas menininhas de hoje Só pensa em namorar Mandar caro quando o fulorá nascer É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado e dando a disciplina O mal é da idade, a filha doentina Não tem um só remédio em tudo medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas doutor, como assim? Ela só pensa em namorar Vamos relembrar um sucesso aqui Nesse shot bom, assim ó Pra tocar nos corações apaixonado, viu? Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Ónibus, caros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo os altos edifícios Todos coloridos de gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçado Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Tentando entender Porque o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Cantando eu estava num canto a chorar Namorei uma garota E sinto vergonha até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui É o melhor do shot Pra essa galera massa que curte O melhor do forró A gente recordando assim ó Alô Douglas Rodrigues Chama essa vai A menina que eu estou gamado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Eu estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me pende É meia boca, meia língua, meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô gamado nela É da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro Confunda não hein Tenho meio que a nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu vou querer a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça o meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que aqui dá nove meses Ela queira ter também meia criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansaço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô gamado nela É da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro Mas os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro A menina que eu estou gamado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Eu estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me perde É meia boca, meia lindo, meia abraço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô gamado nela É da cintura pra baixo Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me matar do coração Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô gamado nela É da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu botei tudo pra dentro Confunda não, hein! É a metade do beijo Do abraço A metade dos convidados Sucesso, senhor! A pedido, bora fazer mais uma! Oh, menina! Essa lembra meu parceiro Alô, Reinal! Lembra os ferinhas, né? Zeca! Zeca preto e só carvão E Zeca preto e só chá A família de Zeca É da cor de jabutica Os parentes de Zeca É da cor de urubu Mas nasceu na casa dele O galeguinho do Zóia Azul O galeguinho do Zóia Azul Vixe! O galeguinho do Zóia Azul 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 Não me meta nesse angu, mas traga pra batizar seu galequim do zóia azul Vixe, o galequim do zóia azul, o galequim do zóia azul O galequim do zóia azul, o galequim do zóia azul Essa história tá meio contada, né? Eu digo é vixe Seca toda a terriar, foi falar pro capelão Entrou triste na igreja, ouçando a testa com a mão Seu vigário disse logo, não me meta nesse angu, mas traga pra batizar seu galequim do zóia azul O galequim do zóia azul, o galequim do zóia azul O galequim do zóia azul, o galequim do zóia azul O galequim do zóia azul, o galequim do zóia azul O galequim do zóia azul Cuidado com essa história, hein? Eu digo é vixe Ei, ei, som a destanda Tamo gravando ao vivo, hein? Estúdio RS gravando aqui ao vivo hoje Melhor do shot Melhor do forró Alô, minha Minas Gerais Essa é a galera do forró Alô, Bahia Alô, Nordeste Abraço a todos vocês Abraço ao meu parceiro Alô, Anjinho dos Teclados Esse foi o cara que lançou o shot No teclado E a gente, vamos assim, ó Recordando sucesso Eu sou a flor de um mamulengo Ai, ai, me apaixonei por uma boneca Ai, ela é neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ela é neco de se apaixonar E ela é neco de se apaixonar E ela é neco de se apaixonar Neko desapaixona, e ela Neko desapaixona, e ela Neko Se no teatro eu não te achar, boneca jura vou desfarrapar Não tem sentido viver sem o seu tempo, meu mamulento E ela Neko desapaixona, Neko desapaixona, e ela Neko desapaixona E ela Neko Ai, ai Ai, ela Neko desapaixona, Neko desapaixona, e ela Neko desapaixona E ela Neko, e ela Neko desapaixona, Neko desapaixona Não tem sentido viver sem o forró, em Nilson Salles Eita porrozão viu, essa galera massa que divulga Toca o nosso shot aí viu Esse é o melhor shot Só vê poeira subindo hein E a galera dançando Estúdio RS Grava mais uma aí vai Eita saudade da minha terra hein Eu fiz uma casa bonita perto da colina Construí piscina, decorei um quarto como ela pediu Mas por um instante ela não deu valor e pôs tudo a perder Nessa casa eu só boto os pés se for pra vender Eu tô por qualquer preço, casa bonita perto da colina Viver sozinha é mesmo a minha sina Do que me adianta amar e sofrer Eu queria ter um velho rostinho bem no pé da serra E alguém que cuidasse da terra, tirasse da terra o pão pra comer Eu fiz uma casa bonita perto da colina Eu construí piscina e decorei um quarto como ela pediu Mas por um instante ela não deu valor e pôs tudo a perder E nessa casa eu só boto os pés se for pra vender Eu tô por qualquer preço, casa bonita perto da colina Viver sozinha é mesmo a minha sina Do que me adianta amar e sofrer Eu queria ter um velho rostinho bem no pé da serra E alguém que cuidasse da terra, tirasse da terra o pão pra comer Eu queria ter bem no pé da serra E alguém que cuidasse da terra, tirasse da terra o pão pra comer Beleza? Vou fazer mais um sucesso aqui Nesse repertório lindo Que a galera dança Mais uma Estúdio RS Gravando tudo ao vivo, hein? Alô, Minas Gerais Só pra vocês Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida E tente outra vez E beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte E nada acabou Tente Levante as suas mãos, serpente, recomece a andar Não pisque a cabeça, aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Eia Faça ser sincera e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo E tente outra vez E tente Não diga que a vitória está perdida Se é de batalha que se verba a vida E tente outra vez Não desistem Oh, esse é o shot mais interessante Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte E nada acabou E tente Levante as suas mãos, serpente, recomece a andar Não pisque a cabeça, aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Oh, oh, oh Oh Essa galera vai dançar, hein E essa é o meu sucesso É pra tocar no seu coração, hein Grava mais uma, RS Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o seu coração sabe pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Tô esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor mais profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas tem a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Porque eu não vou até você Estou parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que eu aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor mais profundo Que queira Tanto ter você E eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Mais um dia Eu vou ter você Pra fazer parte do nosso repertório Pra galera Dançar e curtir assim, ó Uh! Sucesso! Colo teu corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa E não podemos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte Desse sonho seu E ser tua canção E nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu hoje tenho uma preocupação Que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão Tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes Te deixa sem graça Mas eu nunca sei De tudo que se passa Eu quero fazer parte Desse sonho seu De ser tua canção E nunca seu adeus E chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você E chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você Alô no Nordeste Essa galera que curte o melhor do shot Dança aí Mas cola o teu corpo no meu Que a noite está gelada E o dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa E não podemos mais brigar Por qualquer coisa à toa E eu quero fazer parte Desse sonho teu Ser tua canção E nunca seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você E chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você E chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você Um abraço aí A todas as ciganas do meu Brasil Alô Minas Gerais Tô chegando Você é a cigania A dona do meu coração Você é a cigania A dona do meu coração Não tem um sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai querer E aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a cigania A dona do meu coração Você é a cigania Você é a cigania A dona do meu coração Não tem um sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai querer Que ele não vai querer Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a cigania Você é a cigania A dona do meu coração Você é a cigania A dona do meu coração Não tem um sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Abraça aí A galera de São Paulo Dançando e curtindo Galera de Minas Gerais E esse é mais um shot Que a gente não pode Deixar faltar aqui Nesse repertório lindo Pra galera dançar assim Cuidado hein São três coisas no mundo Que Deus viva a implorar Primeiro é não ser corno Se for corno Supero a lhe zangar São três coisas no mundo Que Deus viva a implorar Primeiro é não ser corno Se for corno Supero a lhe zangar Quem é corno Não chama Não gosta de chamar Já lhe chamei de corno Te chamei Pode falar Ser corno É ruim Também sei Mas escuta meu conselho Não adianta se zangar O meu colega Foi corno Se zangou O negão assassinou Veja só no que foi dar Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro E viado Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro E viado Meu filho Se você for corno Não se esquente não Se não o chifre derrete Acomode os vizinhos São três coisas no mundo Que Deus viva a implorar Primeiro é não ser corno Se for corno Super Super Ele zangar São três coisas no mundo Que Deus viva a implorar Primeiro é não ser corno Se for corno Super Super Ele zangar Quem é corno Eu não chamo Não gosta de chamar Já lhe chamei de corno Te chamei Pode falar Ser corno É ruim Tamisei Mas escuta meu conselho Não adianta se zangar O meu colega Foi corno Se zangou O negão assassinou Veja só no que foi dado Ele foi preso Na prisão Foi rabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro Viado Ele foi preso Na prisão Foi rabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro Viado Meu filho Corno é melhor do que prefeito Prefeito é quatro anos E corno O resto da vida E esse é o sucesso Pra tocar nos corações De quem está apaixonado De quem está dançando Curtindo Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida E se você quiser que ame agora Só agora ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu vou Vivendo assim Sofrendo assim Não sei porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Sem ter você E se você quiser que ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu vou Vivendo assim Sofrendo assim Não sei porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Nem mais um minuto Sem ter você Sem ter você Meu bem Se você quiser que ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Seru Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou não normalmente Eu vou Eu vou Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho E carinho por amor Paixão por paixão Sucesso, hein! Essa é pra tocar no seu coração Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho E carinho por amor Paixão por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão E essa é especial Essa é galera que curte o shot Só Deus sabe o que vai ser De mim De mim depois daquele triste adeus Mas quando é noite Tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e choro Passei naquela rua Me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando Me acenando a mão Foi tristeza, despedida Eu chorei também Eita saudade, hein A despedida é sempre uma saudade Mas só Deus sabe Do que vai ser De mim depois daquele triste adeus E quando é noite Tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e choro Passei naquela rua Me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando Meu bem, partiu chorando Me acenando a mão Foi tristeza, despedida Eu chorei também Quem tem amor distante Quem tem amor distante Soluça e choro Passei naquela rua Me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembra aquele dia lá na estação Meu bem, partiu chorando Me acenando a mão Foi tristeza, despedida Eu chorei também Eu chorei também Um abraço a carretinha Paredões Tocando nosso sucesso A casa que vovô morou Que meu pai herdou E passou pra mim A casa que vovô morou A casa que vovô morou A casa que vovô morou Que meu pai herdou E passou pra mim Mas para rajanar Mão novo Numa casa velha Isso é tão ruim Mas para rajanar Mão novo Numa casa velha Isso é tão ruim Pensei em me casar Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis não Pois era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração E era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Só que na casa velha Ela não queria Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta O coração dela Eita porrozão, hein É o musical Rino Sonsales Estúdio RS Gravando tudo ao vivo Aqui hoje Esse show nosso Em Minas Gerais Gravando tudo ao vivo, hein Já tocou um shot gostoso deste Não pode faltar Esse hino aqui É o hino do shot mais dançante Salvei poeira subindo E a galera dançando Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus Não encontrei você mais, não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pelas regras Não sabe estupro, eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não faz chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci em trovelã, minha macambira Não é você pra derramar meu vincosar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sovaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso Dei de lados na viola Porém do peco do meu velho vassora Oh, sucesso, hein, menino Essa ninguém fica parado É o shot mais dançante, viu? Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, não encontrei você mais, não Tarta na mesa O jogador conhece o jogo pelas regras Não sabe estuca, eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não faz chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci em trovelã, minha macambira Não é você pra derramar meu pulmuzão Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sovaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso, dedilados na viola Porém, despeco do meu velho vassoura Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sovaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Fazendo verso, dedilados na viola Porém, despeco do meu velho vassoura Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola E oi, meu amigo, esquece bem a atenção Vou lhe cantar uma visão E você gosta de fomor E você gosta de fingir E o parceiro que é explorado Reconhecido no mundo inteiro No seu canal de divulgação Para postar suas funções GTSD, pode entrar aí Deixa seu like, tem galera, vai ouvir GTSD, pode entrar aí Deixa seu like, tem se inscrever GTSD, pode entrar aí O mundo é bom e a galera é bom E mais, oi, meu amigo, esquece bem a atenção E para o lugar, ouviu como o lugar, e não conseguiu que a música manchada, a minha irmã, e foi o seu doido, foi criado na nação, rodeado de amor, e desde o pequeno patrão para a rua, a minha vida, com carinho, meu amor. Acesse o nosso canal. 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 Vai dança o nosso canal. Acesse 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 o nosso canal.